Vamos jogar com o nosso futebol! Uma excelente terça-feira para você, assinante do canal Nosso Futebol, seguidor da Central do Timão, e que está pronto, preparado para saber tudo sobre o dia do Corinthians. Agora, no Jornal da Central, com oferecimento de KTO. O volante argentino Fausto Vera é alvo de sondagens do Atlético Mineiro. Ele que é reserva do Corinthians, é um jogador que é um pedido do técnico do galo Diego Milito, que também é argentino, assim como Fausto, e essa informação foi dada pelo jornalista Luiz Fabiani, da Itatiaia. O clube mineiro teria feito uma consulta sobre a situação de Vera no Corinthians, mas sem sinalizar qualquer proposta oficial até o momento da gravação. Pedro Raul, recém-contratado pelo Corinthians, chegou neste ano, está tendo poucas oportunidades nos últimos jogos pelo Coringão. O jogador que custou 5 milhões de dólares, isso mesmo, fiel torcida, está no banco e custou 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais na cotação da época. Ao clube do Parque São Jorge, que ainda não conseguiu se firmar com o centroavante na sua equipe. Comandada, claro, pelo técnico Antônio Oliveira, e até aqui Pedro soma 16 jogos pelo Timão, desde o início do ano, quando foi contratado, e tem três gols marcados apenas. A última vez que marcou pelo Timão foi contra o Nacional do Paraguai, ainda pela Copa Sul-Americana, na fase de grupos da competição. E no Brasileirão Feminino, as bravas estão muito bem, obrigado. São líderes já classificadas, mas para se consolidar na primeira colocação, ainda tem quatro confrontos, quatro duelos muito difíceis para se manter, e se consolidar como primeiro lugar geral da primeira fase. O mata-mata, aí sim, será apenas depois das Olimpíadas de Paris. E esses quatro confrontos, o primeiro será o próximo, já no próximo domingo, contra o terceiro colocado, um derby. Contra o Palmeiras, o Timão é o líder com 11 jogos, 10 vitórias e 31 pontos somados. É isso mesmo, 31 pontos em 11 jogos. 10 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Enfrenta o Palmeiras fora de casa. E aí, filha da torcida, qual o seu palpite para esse jogo? Quero ouvir de você, claro. Qual o palpite para as bravas no próximo domingo? Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece. Aliás, o QR Code está aqui, o QR Code da Central do Timão. Por isso, fica a minha dica, hein? Incuse o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. E tem mais, na KTO, sua primeira aposta é sem risco, até R$200. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! Então é isso, fiel. Chega ao fim por aqui mais um Jornal da Central com um oferecimento de KTO, onde a diversão acontece. Você, é claro, sabe que nas nossas mídias sociais sabe de tudo do Corinthians. Arroba Central do Timão em todas elas. E para você não perder nada, ter tudo na palma da sua mão, www.centraldotimão.com.br. Eu fico por aqui, meu nome é Fabio do Reus, te agradeço por demais a companhia. E até mais!